Se você tem um problema e não pode resolver, não fique nesse dilema, Deus pode tudo fazer, se for doença ou fome, falta de água e pão, seja qual for o problema, o Senhor tem solução, Deus resolve os seus problemas, Deus resolve os seus problemas, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus, Deus resolve os seus problemas, Deus resolve os seus problemas, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus, Se o seu grande problema, é falta de veste em teu lar, e já não tens uma casa, onde a cabeça pousar, Se você é desprezado, e maltratado até, não fique desanimado, Deus cuida bem de você, Deus resolve os seus problemas, Deus resolve os seus problemas, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus, Deus resolve os seus problemas, Deus resolve os seus problemas, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus, Se o seu grande problema, é falta de união, saibas que Deus não opera, onde há separação, Vamos unir nossas forças, para a batalha vencer, e todo grande problema, o Senhor vai resolver, Deus resolve os seus problemas, Deus resolve os seus problemas, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus, Deus resolve os seus problemas, Deus resolve os seus problemas, Deus resolve os seus problemas, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus,